No alto da montanha, pertinho lá do céu, Havia um castelinho lá onde o rei viveu. De lá, servia o céu, servia a terra, servia o mar. No alto da montanha, interiou lá fora. No alto da montanha, pertinho lá do céu, Havia um castelinho lá onde o rei viveu. De lá, servia o céu, servia a terra, servia o mar. No alto da montanha, interiou lá fora. Música 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 Música